E aí e pronto lá em ó agora você pode colocar tudo aqui que você vai querer colocar ali e para as latas de mantimento de alimentos vou pôr a minha panela elétrica tudo aqui para nós produtos de limpeza tudo ali naquele canto entendi tudo certinho quer que eu te ajude colocar lá no varal essa aqui você quer colocar que mãe tá molhado é lógico né agora você vai colocar mais roupa sexta-feira já viu suas cuecas como é que tá sextou sextou na lavanderia e a minha funcionária vai trabalhar vai rodar turno que você falou minha funcionária vai rodar turno quem é sua funcionária minha máquina e a sua máquina vai rodar turno ela começou seis horas aí deu umas onze horas eu dei uma folga para ela período da tarde e agora você vai entrar no turno da noite falando nisso ó você tá falando da sua máquina né sua funcionária falei para você tomar cuidado deixar a máquina com a tampa levantada não ela tá levantada não tudo bem mas se cair quebrar tá filha eu acho que deve ser caro isso aí e aí e aí